Chegou sexta-feira, você em casa outra vez Com dor de cotovelo, vejo que você me fez Agora arrependida, me pedindo pra voltar Chegou sexta-feira e eu vou amarigar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vai, vai, vou ficar aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Chegou o tsunami pra balançar o medo Sou 100% anjo, só depende de você Chora, não misera, agora vai se arrepender Marquei com os amigos, o bicho vai pegar Meu ponte tá formado, hoje eu vou amarelar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vou ficar aí chupando o dedo Vou partir, vou partir Vou ficar aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Solo descarado, Big Joe, Sete Tsunami, Sete Tsunami Sou 100% anjo, só depende de você Chora, não misera, agora vai se arrepender Marquei com os amigos, o bicho vai pegar Meu ponte tá formado, agora eu vou amarelar Fica aí, fica aí, fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Fica aí chupando o dedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, fica aí, fica aí Chupa dedo na sexta-feira, dói, viu? Chão, Big Joe Chegou sexta-feira, você em casa outra vez Com dor de cotovelo, vejo o que você me fez Agora arrependida, me pedindo pra voltar Chegou sexta-feira, hoje eu vou raparigar Fica aí, fica aí, fica aí Chupa dedo na sexta-feira, já vai Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Fica aí, vai, 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 fica aí chupando tedo Vou partir, vou partir, vai, 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 vai Vou ficar aí, fica aí, fica aí chupando tedo Vou partir, vou partir, só chego de manhã cedo Sete tsunami, sete tsunami 99% antes esqueça pai, agora é 100% vagabundo Valeu meu parceiro Cristiano Pires Estoura